Olá pessoal, eu sou a doutora Maria Aparecida Maria Morales do Instituto de Biociências da Unesp de Rio Claro. Eu trabalho com estudos ambientais e fui convidada para fazer uma palestra aqui para vocês sobre amamentação e planeta sustentável. Quem me convidou e eu quero agradecer pelo convite a doutora Annelisa Gouveia, que é fonoaudióloga da Instituição Licença Vitória e quero agradecer também a Bruna Oliveira, que me deu todo o apoio e suporte para que eu pudesse fazer essa palestra nesses moldes que eu vou apresentar para vocês. Então, essa 22ª semana de amamentação de Rio Claro tem como foco a sustentabilidade do aleitamento materno. Então, eu vou mostrar isso para vocês na questão do que nós entendemos por sustentabilidade dessa atitude, desse processo de aleitamento materno. Mas antes da gente começar a falar sobre a sustentabilidade desse processo, eu vou fazer uma leve introdução de aleitamento materno para que eu possa fazer uma conexão desse tema, aleitamento e sustentabilidade, para depois linkar esses dois itens e mostrar para vocês essa característica sustentável do aleitamento. Bom, a amamentação. A amamentação, o que seria? Seria o processo de nutrir filhotes com leite. E quem que faz essa nutrição de filhotes com leite? Mamíferos. E o que que os mamíferos tem de diferentes tem de diferente? É um grupo de organismos, biologicamente falando, que tem algumas características que faz com que eles tenham formas de vida semelhante, inclusive de como alimentar os seus filhotes. Dentre essas características dos mamíferos, nós temos itens que vocês já conhecem, como por exemplo, pelos pelo corpo, diferenciação de dentes, que são bem exclusivos de mamífero, a presença de diafragma, mas existe nessas diferenças aí, como os outros animais, de uma característica extremamente importante, que é a presença de glândulas mamárias. E essas glândulas mamárias, na verdade, elas são especializadas na produção de um líquido que tem um composto nutricional excelente e indicado para nutrir a cria. Bom, então, todos os organismos, eles apresentam essa característica de nutrir seus filhotes. E eu coloquei aqui, depois, se vocês quiserem ver na apresentação, que vai ficar disponível, né? Alguns exemplos para vocês verem e se certificarem de como nós somos mamíferos de fato, né? Então, nós nos incluímos como mamíferos. E essa característica de produzir leite e a gente estar aqui falando desse leite, né? Como um composto nutritivo de excelência, é porque ele é composto de nutrientes básicos, todo leite materno tem esses mesmos nutrientes básicos, né? Como? Tem água, tem sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, que são componentes essenciais para nutrir o filhote quando a cria nasce, né? Até a idade que ele vai ficar independente na sua alimentação. Mas se todos esses leites que eu falei agora, né? Tem esses componentes básicos, então eles são todos iguais? Não, não são. Eles têm os mesmos componentes, mas o que nós temos de diferente são os valores energéticos que cada leite tem. Isso é, o leite de cada espécie tem um valor nutricional específico, né? Então, ele é chamado de espécie específica. E tem também uma coisa muito interessante que o valor nutricional desse leite durante a amamentação também varia de acordo com a fase de desenvolvimento da criança. ele é também, então, fase específica. Bom, o leite, ele, então, é único e exclusivo para a espécie que está produzindo aquele líquido nutritivo, né? E, sendo assim, né? A gente até tem alguns exemplos que podemos colocar aqui para vocês, né? Para reforçar essa característica da exclusividade de cada leite, né? Para nutrir adequadamente o seu ferido. Por exemplo, o leite de uma mamãe golfinha, né? Ela é cinco vezes mais calórica do que o leite da vaca, né? Mas por que que isso acontece? Ela, por que que ela tem mais carboidrato do que o leite da vaca, né? Esse leite do golfinho? Porque, claro, ele precisa de muito mais energia energia enquanto bebê do que o bezerrinho, porque as condições de vida dele são diferentes. Ele precisa de mais energia para nadar, para ter uma atividade muito grande, porque ele está também sujeito a predadores e tudo isso ele tem que estar muito bem nutrido para conseguir, então, desempenhar todas essas funções de manutenção dele aqui no nosso planeta, né? Mas se a gente comparar também o leite materno humano com o leite da vaca, nós vamos ver que existem diferenças fundamentais aí que mostram que o leite da vaca não foi criado para nutrir bebês humanos, né? O que foi criado para nutrir bebê humano é o leite humano. Por exemplo, proteínas. Tem excesso de proteínas no leite da vaca. Então, pode pensar, nossa, mas tem bastante proteína, é bom. Não, para o bebê não é bom. Dificulta a digestão desse leite para o bebê que ainda está se desenvolvendo. Tem lipídios em quantidades deficientes quando comparado com o nosso leite humano. Então, o leite humano tem mais lipídios para dar mais energia para o nosso bebê, né? Do que a gente vai encontrar no leite da vaca. Vitaminas, ele é deficiente para a nossa espécie quanto a vitamina A e C, que são extremamente importantes, né? A A, para todas as características de desenvolvimento da visão, por exemplo, né? E de resistência a infecções de pele. E a vitamina C, que é uma vitamina que nos confere bastante imunidade também. Então, nós vamos ter aí nesse leite uma deficiência desses compostos. Minerais, eles têm excesso, né? O leite da vaca tem excesso quando comparado com o leite humano. Isso não é bom, porque os minerais, quando em maior quantidade do que a necessidade, eles podem ser tóxicos, né? Sendo tóxicos para o bebê, na verdade, vai fazer mal para ele. Ferro. Tem muito menos ferro no leite da vaca do que no nosso. Nós sabemos o quanto o ferro é importante na alimentação. A água tem muito menos água do que o nosso leite. E nessa fase, os nossos bebês precisam mais de água do que o filhote da vaca, na mesma comparação de idade. E tem características anti-inflamatórias, né? Que seriam, então, conferidas por substâncias que dão proteção para os nossos bebês, que não são específicas para a espécie humana. Então, não vai fazer essa defesa que precisa. Ela vai ser muito boa, né? Esses nutrientes, esses compostos que dão defesa, eles vão ser muito bons para o bezerro, mas não para o humano, né? E também os fatores de crescimento que tem que estar presente nesse leite vai ser diferente. Então, o leite da vaca vai ter fator de crescimento excelente para bezerros e não para humanos. Então, olha só como, mesmo tendo os mesmos compostos, essa variação é muito importante de ser mantida e, por isso, tão importante de cada espécie ter o seu leite para amamentar o seu filhote, tá? Mas, além de todos esses componentes nutricionais, nós temos também anticorpos, né? Como eu falei, aquela parte um pouquinho anterior, que eu falei para vocês, da característica de anticorpos específicos que cada espécie tem, né? Por quê? Porque as possibilidades de infecções que nós temos são muito diferentes de espécie para espécie. E os anticorpos do leite humano são específicos para proteger contra infecções que acometem os humanos e não outra espécie, né? Bom, então, essa presença desses anticorpos, ela vai garantir a defesa para os nossos filhotes, os nossos bebês, nas primeiras etapas da vida e do seu desenvolvimento. Bom, então, deu para perceber como a exclusividade do leite é importante e como o aleitamento materno é uma atitude que devemos incentivar nos humanos, né? Para que os bebês tenham tudo o que ele precisa para desenvolver e ter sucesso no seu desenvolvimento. Mas a gente vai falar de aleitamento e sustentabilidade, né? Então, o que seria essa tal sustentabilidade? Quando a gente fala em sustentabilidade, vem na nossa mente o quê? Um ambiente lindo, né? Onde nós temos uma diversidade fantástica de seres vivos, uma beleza visual, uma harmonia visual que nos remete a um equilíbrio ambiental. Mas, para a gente ter isso, a gente tem que ter sim o que nós chamamos de sustentabilidade. Por quê? Porque o homem, de maneira geral, ele polui. O homem, de maneira geral, modifica materiais. E nessas modificações, nessas mudanças que ele faz para o seu uso, ele sempre deixa resíduos. Só para exemplificar para vocês, nós podemos colocar o fator uso de utensílios, por exemplo, para cozinhar. Nós usamos panelas de alumínio, né? Então, a maioria de nós usa panelas de alumínio. Vocês já viram algum organismo usar panela de alumínio para fazer suas comidas que não seja o ser humano? Não. Mas, para fazer essa panela, por exemplo, o que tem que ser feito? Tem que extrair o alumínio de minerais e rochas que estão no ambiente, transformar esse material, porque o alumínio não está da forma que a gente precisa. Ele precisa ser extraído. E quando a gente extrai isso, nós deixamos muito resíduos, porque o resto que fica não vai servir para nada. E sim, vai poluir o ambiente. Então, isso aí mostra que a nossa atividade como ser vivo não é sustentável. E nós precisamos hoje de atitudes sustentáveis para agredir menos o ambiente que nós vivemos. E agredindo menos o ambiente que nós vivemos, nós vamos ter, com certeza, a melhor qualidade de vida para todos os organismos que estão no nosso planeta, que vivem, então, na Terra. Então, o que é sustentabilidade? É um conjunto de ideias, estratégias e atitudes, né? Que sejam economicamente viáveis, socialmente justas e ecologicamente corretas. Daí, se nós tivermos atitude que preencha esse tripé da sustentabilidade, nós vamos ter, sim, um ambiente sustentável. Bom, então, nós vamos ver agora a possibilidade de encararmos o aleitamento materno e o leite materno como atitude e produto sustentável. Então, vamos ver primeiro, né, o pilar economicamente viável. Será que o leite materno e o aleitamento materno é economicamente viável? Com certeza. Então, nós vamos ver essa sustentabilidade quanto a economia, né, viável desses processos em dois, de duas maneiras, quanto ao bebê e quanto às mamães. Então, vamos ver quanto à criança. O leite, ele é produzido no nosso corpo, portanto, ele é natural, né? Então, ele não tem custo. Por outro lado, né, tem mais coisa que se soma a isso, como ele é disponível pra criança na quantidade certa. Não tem desperdício, né, não tem resíduos daquilo. O bebê mama o quanto ele precisa. A hora que ele parou de mamar, aquele leite está mantido nas condições ideais, Então, não tem esse desperdício, tá? Então, também não vai ter excessos. Então, é economicamente viável, né? Está pronto pro consumo imediato e na temperatura ideal. Isso é muito importante. Por quê? Porque a hora que o bebê precisa, né, se alimentar, tá? Ele já tem aquele leite que não precisa de energia pra aquecer, Não precisa de utensílios pra preparar, né? E aí, ele não vai ter essa necessidade que é cara, né? Então, na verdade, também não tem esse custo. E além disso, a temperatura do leite que já está ali no corpo da mãe É igual à temperatura da criança. E isso evita choques térmicos, né? E até, às vezes, né, aquecer demais, queimar a boquinha do bebê. Então, não tem risco nenhum para a criança quanto a esse fator de produção do leite e consumo imediato. Bom, e a validade dele? A validade é indeterminada, né? Se ela é indeterminada, é porque o leite vai estar sempre saudável. E aí, também, como ele não estraga, não necessita de reposição. Então, economicamente, viável, tá? O leite contém nutrientes essenciais para a necessidade do bebê. Como nós já falamos sobre a constituição de leite específico para todas as espécies. Então, para a nossa espécie, também do leite materno, é altamente sustentável nessa questão econômica, falando assim, né? Porque ele não precisa de suplementação. Ele não precisa ser acrescentado de nutrientes que possam deixá-lo melhor. Ele já está como o melhor, né? Não precisa gastar com isso. Uma outra coisa importante para a gente considerar, tá? É que quando a gente passa por momentos de adversidades no ambiente, né? Como hoje nós estamos vivendo esse momento tão triste, né? E com custos das coisas em alta. O leite está ali pronto. Não precisa ser adquirido. Não precisa ser comprado, né? Então, ele está ali e está fazendo o seu papel de nutrir uma criança, independente de ter que buscar esse material em algum lugar, né? E gastar para achar onde tem esse lugar disponível para a criança. Então, ele isenta de gastos e de trabalho também, né? Nós falamos que a composição do leite varia conforme a idade da criança. Mais um ponto que a gente pode colocar aí como economicamente viável. Porque a nutrição dele vai estar ideal para todas as fases da vida, né? Também vai dispensar introduções de compostos que possam melhorar a nutrição do bebê. Então, a gente tem que o colostro, por exemplo, ele tem uma constituição bem diferente do leite maduro. E o mais interessante, se a criança nasceu prematura, o leite da mãe é diferente do leite de uma mãe que teve a criança no tempo normal. E mesmo de colostro como no leite maduro. Então, é uma adaptabilidade às necessidades de uma forma bem radical mesmo, né? Então, bem precisa para essas crianças. Bom, outra coisa interessante é que o leite materno, ele não tem aditivos nenhum, como corantes, acidulantes, aromatizantes ou qualquer aditivo. E isso é muito importante. Por que que é importante? Porque esses aditivos, de maneira geral, eles podem desencadear alergias. E se desencadear alergias em bebês, né? Os pais vão ter um gasto excessivo com medicamentos com essas crianças. Então, também é economicamente viável porque a criança não vai se submeter a processos alérgicos, por exemplo. E nem vai necessitar de medicamentos que são bem caros. Quanto essa sustentabilidade econômica que a gente possa relacionar com as mamães, tá? A gente sabe que esse vínculo físico entre o bebê e a mãe melhora muito as condições emocionais, né? Tanto do bebê quanto da mãe. E isso melhora problemas mentais, né? Que possam adivir da maternidade. Mas também vai melhorar as condições gerais de saúde, tanto da mãe quanto do bebê. Então, vai isentar gastos com saúde também. Uma outra coisa importante do leite materno, que também melhora as condições de vida da mãe, né? E menos gasto com saúde, é porque ele reduz riscos, né? A produção de leite vai reduzir riscos de morbidades como câncer de mama, de útero, a osteoporose, problemas cardíacos, infartos, hemorragias, anemias, diabetes do tipo 2, né? Tudo isso vai reduzir e com certeza menos gasto com a saúde. Bom, o leite materno ainda coloca a mãe em vantagem, né? Quanto as que não amamentam, porque vai haver liberação de hormônios que vão fazer uma involução uterina. Que vai rapidamente voltar ao normal do seu tamanho, evitando hemorragias. E menos gasto também com medicamentos e consequentemente com a saúde. Porque a gente sabe que hemorragias pode dar uma deficiência de ferro e precisa de suplemento aí pra mãe, né? Que perdeu sangue de uma forma maior do que a que eventualmente ela tenha. Bom, uma coisa também interessante pra gente pensar, além de saúde, né? Além dessa questão física e emocional, é quanto a possibilidade da mãe trabalhar. Nos dias de hoje a gente sabe muito bem, né? Que o casal trabalha. E tem algumas pesquisas que mostram que mães que amamentam, elas perdem menos dias faltando do trabalho. E o motivo disso já foi comprovado que é pela característica do leite materno ser muito saudável. E consequentemente o bebê adoece muito pouco ou não adoece. E claro, além de melhorar a economia, vai melhorar também a renda familiar, a economia geral e a renda familiar. E vai isentar gastos também. Nós vimos que, com tudo que eu falei, o leite materno e o aleitamento materno, tá? É sim um produto e uma atitude sustentável, né? Então, vamos apoiar esse aleitamento materno, né? Essa atitude das mães fazerem a amamentação dos seus filhos. Bom, vamos então pro segundo pilar. Lembra que eu falei? O primeiro era economicamente viável, o segundo era socialmente justo. Vamos ver se o leite materno e o aleitamento materno tem características de sustentabilidade quanto ser socialmente justo. Então, vamos lá. Lembra que nós falamos que é um produto natural de sustento? Pois é. Então, qualquer criança tem a potencialidade de ser nutrida com esse leite. E com isso, todas as crianças podendo ser nutridas com esse leite ideal, nós temos o que nesse leite? Uma igualdade social independente das condições socioeconômicas dessa criança. Protege a saúde infantil, né? Já que ele é tão saudável, protege a saúde infantil. Então, não são crianças que tenham um poder socioeconômico maior que vão ter melhor saúde. Todos vão ter, igualmente, saúdes excelentes, igualmente social, né? Então, podemos dizer que é sustentável sobre esse ponto de igualdade social. Também, lembra que eu falei, nos momentos de adversidades, né? Que acontecem, pode ser catástrofes também naturais, né? Além de problemas de epidemias, como nós estamos vivendo hoje, agora, nessa pandemia e tal, né? Isenta gastos que são gastos derivados da oscilação de preços sazonais. Então, não tem a questão de ser mais caro, então, por não ter condição financeira pra isso, vai deixar de consumir aquele alimento ideal. O alimento está ali, pronto. É a mãe que está oferecendo. Então, é igualmente justo, até mesmo nesses momentos de adversidades sazonais, tá? Bom, então, o leite materno, ele promove uma melhor condição de começo de vida pros bebês, independente de qual é a classe dele. Então, é igualmente social também, né? Uma criança que é amamentada, pelo menos até seis meses de idade, ela vai ser uma criança que não vai ter problema com fome e, tampouco, com desnutrição. Isso é uma sustentabilidade extremamente marcante, né? Nessa questão da igualdade social. Todos vão ter essas condições. Qualidade de vida, excelente, independente de qual é a sua condição socioeconômica. Tem umas vantagens também que são muito interessantes, como o aleitamento, ele previne a obesidade em 13% de prevalência. Isso é, as crianças que são amamentadas, elas tendem a ser menos obesa. 13% menos obesa, né? Isso é uma condição excelente e todas as crianças têm essa mesma condição de apresentar essa característica saudável. Então, é, socioeconômica, realmente falando, muito viável. Também reduz a incidência de diabetes no bebê em 35%. Olha que interessante isso, né? Então, aqueles bebês amamentados, eles vão ter uma menor possibilidade de desenvolverem ao longo da sua vida, né? Diabetes do tipo 2. Eles também terão uma condição intelectual que vai conferir um rendimento escolar superior na ordem de 33% daquelas crianças que não são alimentadas com esse alimento natural, né? Ou que são alimentadas com alimentos artificiais aí nesse primeiro estágio de vida. Então, é igualmente justo, né? Porque vai ser muito bom, porque as crianças vão ter um desenvolvimento excelente tanto do corpo como da mente, né? E isso vai colocar essas crianças em destaque, em superioridade, mostrando que é socialmente justo. Bom, então, quanto a esse tripé de ser socialmente justo, o leite materno é sim sustentável e o aleitamento materno também é uma atitude extremamente sustentável. Então, vamos apoiar o aleitamento, né? E agora, qual era o último tripé que nós falamos que faz parte desse contexto da sustentabilidade ecologicamente correto? Então, vamos lá. Vocês acham que o leite é ecologicamente correto e o aleitamento materno é ecologicamente correto? Vamos lá, tá? Mas eu acho que vocês já viram, por tudo que nós falamos, né? Que ele já se enquadra nesse perfil. Bom, então, o leite materno e usado no aleitamento materno, ele tem uma característica importante. Ele não promove poluição. Diferente das produções industriais de fórmulas infantis, o leite materno não precisa, por exemplo, de ser produzido, gastar energia, não precisa ser distribuído, ele não tem descarte dessa produção e ele não contamina nenhuma das nossas malhas ambientais. O que significa isso? Malhas ambientais. Isso é, ele não polui nem a água, nem o solo e nem a atmosfera. Por quê? As indústrias fazem esse tipo de poluição. Poluem a atmosfera, poluem os nossos rios e poluem os nossos solos. A produção de leite é tão natural que é isenta de qualquer resíduo que possa ser detrimental para o nosso ambiente. Então, ele é, sim, ecologicamente correto. Não usa combustíveis fósseis para levar o leite de um local para o outro. Isso é muito importante de ser considerado. Por quê? Além de evitar gastos, que nós já vimos, né? Ele também é extremamente importante porque esses combustíveis fósseis, todos nós sabemos que colocam no nosso ambiente muitos compostos extremamente tóxicos, que fazem mal não só para o bebê, mas como para todos os organismos viventes, né? E nós, com a produção do leite materno, não temos esse risco. Então, realmente não vamos ter poluição pela sua produção. Não precisa de água para limpeza dos utensílios que são utilizados na amamentação, né? Então, não precisa de mamadeira, não precisa de panelas para aquecer. E isso tudo, né? É muito importante porque não polui os nossos rios com materiais de limpeza, como os tensoativos, né? Os detergentes que a gente sabe que tem dado muito problema ambiental e tem descaracterizado os nossos rios quanto à qualidade de suas águas, tá? Bom, não poluem também quanto a plásticos e substâncias orgânicas, que nas indústrias, por exemplo, a gente tem. A produção tem muito lixo do tipo orgânico, que é jogado fora, e tem muito lixo também de plásticos que são jogados fora, embalagens e tudo mais. Mas o que nós vamos comentar um pouquinho disso é essa sustentabilidade ecológica da amamentação, que é, na verdade, isenção de colocar mais plásticos ainda no meio ambiente. Todo mundo sabe a quantidade de plástico que o ambiente tem recebido, né? Nos últimos anos e quanto difícil é essa degradação desses compostos. Então, eu trouxe uns números aqui para vocês, tá? E aí nós vamos ver como que isso ficaria em termos desta conta que faremos de poluição. Bom, uma criança, quando ela é alimentada artificialmente, ela usa, em média, durante os seus primeiros seis meses de vida, de quatro a seis mamadeiras. As mamadeiras, né, elas são obrigatoriamente hoje produzidas com plásticos que possam ser reciclados. Mas existem alguns trabalhos já realizados, né, que mostram que, embora as mamadeiras possam ser biodegradáveis, né, ou recicláveis, biodegradáveis, não, desculpa, recicláveis, elas não vão para essa atividade de reciclagem. Então, ela não tem esse destino. É nos lixões mesmo e nos aterros sanitários, onde nós mais encontramos as mamadeiras. Então, olha só como realmente ela polui. A Unicef colocou uma informação, né, de que no dia 1º de janeiro de 2020, né, nós tivemos no mundo 392.078 crianças nascendo. Então, nós tivemos esse número de nascimento só em um dia no mundo, tá? Aí eu fui procurar dados sobre Brasil. No Brasil, o dado mais atual que eu consegui no IBGE foi de 2018. Em 2018, nós tivemos nascimento, no ano inteiro, de 2.980.000 crianças. 2.980.000, tá? Praticamente 3 milhões, né, de criança. Bom, sabendo que 62% dos bebês com menos de um ano usam mamadeiras para ingerir qualquer tipo de líquido, nós vamos fazer um cálculo, né, nós vamos então calcular aqui. 62% de 3 milhões aqui do Brasil só, tá? Do Brasil. Nós vamos ter o uso em 6 meses de 1,86 milhões de mamadeiras. Se nós fizermos esse cálculo por ano, né, e por, levando em consideração que aqui nós temos uma mamadeira, nós comentamos lá em cima que era de 4 a 6, então vamos pegar por média o que tá no meio, né, 5. Cada criança, em 6 meses, utiliza 5 mamadeiras. Então, só em 6 meses dá 9,3 milhões. No total de um ano, nós temos isso duplicado, nós temos 18.600.000 mamadeiras sendo descartadas no ambiente. Bom, a gente sabe que existe uma sobreposição, né, inclusive a OMS traz isso, que tem crianças que elas consomem leite via mamadeira até, muitas vezes, até os 3 anos de idade, mas até os 2 anos é mais comum. Então, levando em consideração que nós temos 18.600.000 mamadeiras por ano, tá? Decorrente, né, de um ano só, né, que nós estamos falando disso. Agora, se nós tivermos, falei errado, né, falei duas vezes uma questão. Bom, então, considerando, né, que em um ano nós temos 18.600.000 mamadeiras, né, e segundo a OMS, as crianças podem ser amamentadas até 3 anos de idade, então, sendo que 2 anos é o mais comum, mas nós temos aí de 2 a 3 anos desse consumo anual. Então, se nós calcularmos aí em 3 anos, tá, quanto, né, que nós vamos ter de descarte de mamadeira, né, nós vamos ter aí um número bem grande que chega de 40 a 50 milhões de mamadeiras jogadas em aterros ou bichões. Isso é um número extremamente alto de um composto que é extremamente detrimental para o ambiente e com uma dificuldade de decomposição muito alta. Então, o que que acontece? Nós vamos ter um material que pode demorar mais de 100 anos para degradar. Imagina, né, se cada ano nós temos uma quantidade dessa sendo descartada e cada um demora 100 anos, então, nós estamos acumulando aí, né, muitas mamadeiras no ambiente. Bom, então, o leite materno, né, e consequentemente o aleitamento materno, ele não polui o ambiente com plásticos. E uma coisa interessante a considerar nessa poluição com plástico, né, quando o plástico ainda degrada, ele pode formar microplásticos, que hoje nós estamos encontrando microplásticos que são usados nos continentes, né, onde a gente vive, mas nós estamos encontrando no oceano e que está causando branqueamento de corais e a degradação da vida nos oceanos. Então, é uma coisa que vai passando para os outros ambientes também, tá? E esses microplásticos, eles agem de uma forma bem perigosa, porque ele age como desculptores endócrinos. O que que seria desculptores endócrinos? Eles se assemelham, né, a hormônios que estão ligados com a fertilidade. E está havendo com isso um decréscimo da fertilidade dos organismos por conta desse microplástico presente no ambiente. Bom, então a gente viu, né, também lá, quando nós falamos do agroeconomicamente viável, né, nós vimos que existe um uso muito abusivo de embalagens, né, tanto plásticas, ali, metálicas e toneladas de papel que são usadas quando se tem aí a alimentação do tipo artificial para os bebês, tá? E o destino disso é aterro sanitário. Bom, nós vimos que economicamente não era viável, mas não é ecologicamente correto, porque o que está aumentando a quantidade nos nossos lixões é uma coisa extremamente perigosa, tá? E está causando depredação ambiental. Uma outra coisa interessante para a gente levar em consideração quanto às características de poluição, né, que a alimentação artificial de bebês pode incorrer, nós temos que, quando a gente tem uso de leites que são disponibilizados artificialmente, né, ou de outro organismo para os nossos bebês humanos, tá, nós também vamos ter o quê? A necessidade de rebanhos para a produção desse leite. Então, o aleitamento materno, ele evita isso, ele diminui, ele faz com que haja uma menor necessidade de rebanhos para nutrir as crianças, porque nós temos muitas crianças sendo nutridas. E com isso, nós vamos evitar usos de pesticidas, tanto nas pastagens como no próprio rebanho, né, então, por conta das pragas do rebanho. Então, nós vamos ter o quê? Um ambiente mais sustentável, porque nós não vamos usar esses agrotóxicos, né, tão prejudiciais e esses contaminantes aí que vêm da proteção que temos que fazer aí, muitas vezes, por químicos, né, para os rebanhos. E que também não são interessantes, porque a gente sabe que tem causado sérios problemas para a saúde humana, né. Mas, além do problema do agrotóxico, né, o que mais nós temos aí como decorrência de poluição de rebanhos? Todo mundo já ouviu falar, né, que os rebanhos, eles poluem o ambiente com gás metano, porque produz muito gás metano. E o que seria esse gás metano? O gás metano, ele está presente nessa atividade de criação de gado, né, e também está presente nos lixões e aterros sanitários, pela decomposição. Então, muito metano é produzido tanto por rebanhos como nos lixões, tá? Com isso, nós temos que o gás metano, ele é produzido industrialmente, pela agronomia, né, por todas as atividades agrícolas, mas ele também é produzido por essa questão aí dos próprios rebanhos. E nós temos que 19% do gás metano vem dessa degradação que é dada pelos rebanhos. Então, olha só como o aumento da necessidade de rebanho vai piorar ainda as nossas condições de emissão de gás metano. Mas o que o gás metano faz? O gás metano, ele está relacionado com o aquecimento global e com o efeito estufa, que são situações ecológicas extremamente detrimentais. Isso é, elas são situações que nos mostram, né, elas indicam que o ambiente não está sendo visto de uma forma sustentável, tá? Está sendo, então, agredido e sofrendo severos impactos, tá? Bom, quanto à característica de termos um aleitamento materno que evita desperdícios, também nós vamos evitar com esses desperdícios poluição do nosso esforço. Quando você joga um resto de mamadeira de leite artificial, né, de outro organismo e tal, a gente joga, é um desperdício que somando, né, nós não temos quase 3 milhões de nascimentos por ano, imagina quantos restinhos nós temos. Isso vai promover processos muito detrimentais, como, por exemplo, né, a eutrofização dos nossos rios. O que significa a eutrofização dos nossos rios? Os nossos rios recebem tanto com tantos compostos orgânicos que vai dar um suporte para muitos micro-organismos se proliferarem nesses rios. E a hora que esses micro-organismos se proliferam nas águas dos rios, eles vão consumir todo o oxigênio que está ali, né? E consumindo todo o oxigênio, aí nós estamos dizendo que esse ambiente está eutrofizado, né? Significa o quê? Que não vai ter oxigênio suficiente, tá? Para manter toda a biota aquática natural, né? Os peixes, por exemplo, vão morrer. A gente já viu muito disso em decorrência de poluição dos nossos rios. Bom, então, o aleitamento evita poluição do solo e poluição de água, né? Nós também temos que o leite materno não precisa ser aquecido, né? E não precisa ser fabricado. Então, ele não precisa também de água para preparo, porque ele já vem pronto, já vem com a quantidade de água que a própria mãe ingeriu. Então, aqui, olha só como é extremamente sustentável essa atividade de amamentar os nossos bebês. Para produzir um quilo de leite em pó, são necessários quatro mil litros de água para produzir leite em pó. Vocês vão falar, mas nem vai água no leite em pó? Nós vamos ter que colocar ainda água nele? Mas para produzir o processo industrial, precisa de água. e essa água vai ser devolvida para o ambiente. Só que ela vai ser devolvida não como ela foi pega limpa, ela vai ser devolvida contaminada. E vai, sim, para um quilo, hein? Quatro mil litros. Imagina quanto que nós teremos ou temos, né? Na verdade, de poluição da água derivada desse processo de produção de leite artificial em pó. Bom, então o leitamento protege muito os nossos rios, né? Muitas coisas que mostram, né? A eficiência do leite materno ser usado na amamentação para melhorar as condições do nosso ambiente. E, então, para ser sustentável. Bom, amamentar, como nós vimos, reduz morbidades, mortalidades, desigualdades sociais, né? Inclusive, nessas desigualdades sociais está embutido também uma diminuição grande de violência que já foi certificada por pesquisadores dessa área que essa questão de você minimizar desigualdade social você também melhora a questão da diminuição da violência, tá? Então, você vai ter uma melhora aí nas condições que a gente tem de violência, de minimizar essa violência no ambiente. E, sem contar, os danos ambientais que não vão ser, então, aí implementados nesse ambiente. Então, com certeza, promove melhor qualidade de vida e melhor qualidade, consequentemente, de saúde. e, com tudo isso, ele vai fazer com que haja, sim, uma relação direta, tá? De relações sociais mais amáveis, mais amistosas, tá? Promove resgate cultural, promove segurança alimentar, né? e nutricional. Então, tudo isso que nós vimos só mostra o quanto o leite materno é importante de ser utilizado, né? E, na amamentação, então, mostrando que o aleitamento materno é uma atitude, sim, que deve ser muito incentivada, porque ele reduz em muito impactos decorrentes, né? da economia impactos da socialização e também ambientais, tá? Bom, então, o leite materno é, sim, ecologicamente correto, né? É um produto ecologicamente correto. E o aleitamento materno é, sim, uma atitude ecologicamente correta, tá? Temos que incentivar o aleitamento materno, né? Bom, então, esse tripé da sustentabilidade, né? Que eu procurei trazer aqui pra vocês é, sim, contemplado com o uso de leite materno. É, sim, contemplado com o aleitamento materno, né? É uma coisa, então, que nós devemos, sim, incentivar esse uso, porque, além das nossas crianças agradecerem pela saúde que vão ter, né? O nosso planeta também vai estar mais sustentável. Conclusão de tudo isso, tá? Que nós já vimos, mas vamos deixar resumido pra vocês aqui, é que o aleitamento materno é uma atitude correta. Concordam? Tá? Então, tanto para a saúde do bebê, como para a saúde da mãe, como para a saúde ambiental, né? A amamentação humana, tá? É a mais natural e a mais indicada para os nossos bebês. Não tem outra alimentação que possa ser melhor nem igual. Essa é a melhor, tá? A amamentação, também, ela, por ser natural, ela traz benefícios sociais e a saúde, né? além de ser economicamente viável e é também ecologicamente correta. Mostrando que tudo isso, né? Só comprova a sustentabilidade do aleitamento materno. Bom, pessoal, então, de maneira geral, né? O alimento sustentável do ser humano é, sim, o leite materno, tá? O aleitamento tem tudo a ver com sustentabilidade. Então, o que nós precisamos é incentivar as mamães, né? A terem essa atitude de amamentar os seus filhos. Agradeço muito todos vocês por terem ouvido essa palestra até agora. Espero, né? Ter colaborado. vou deixar no meu link aí, né? Da apresentação. Eu vou deixar o meu e-mail e o meu telefone também pra que se vocês têm alguma pergunta estou disponível pra respondê-las e também se quiserem acrescentar alguma coisa que eventualmente eu não tenha dito ou que vocês queiram colocar que seria interessante salientar sobre o aleitamento materno, por favor, fiquem à vontade porque aprender é sempre um benefício e eu também gosto de receber informações que me ensinem um pouco mais daquilo que é importante pra nossa vida. Muito obrigada e até a próxima.